Olha aqui, aqui a gente vai seguindo para essa praça, que tem uma estátua ali também, né? Tá toda decorada. Olha os pontos azuis nas árvores também, fica parecendo uma gota de chuva. As árvorezinhas pequenininhas também, estão todas decoradas. Essa é a praça que Getúlio Vargas trazia os presidentes quando vinham de outros países pra cá. Meu marido tá falando que essa aqui é a praça Getúlio Vargas. Vinha pra aqui. Todo ano. Todo ano. Ali tem umas estátuas. Olha aqui que legal. Tem um reino aqui, ó. Minha turminha ali, um trenó. Vem aqui. Decolaram essa arvorezinha aqui. É uma arvore aqui. Do outro lado do hotel era a casa da família do Dom Pedro. Qual que era? O hotel era a casa da família do Real Portuguesa. Aqui era o... O meu marido tá contando aqui que era a casa da rainha portuguesa. Olha aqui, ó. Tem essas tatas, as arvorezinhas.